Quem é o deus da destruição mais forte de Dragon Ball? Será que é o Bios? O Champa? Será que é o Kitela? Vamos lembrar que foi o Kitela que venceu o Bios no braço de ferro, e isso já é um baita argumento aí pra gente poder analisar no vídeo. Pra eleger os 12 deuses da destruição do mais fraco ao mais forte, vou pegar como base situações do anime e principalmente do mangá, especificamente nos capítulos 28 e 29, onde acontece a luta de exibição pré-torneio do poder na batalha onde todos os deuses lutam entre si, já que é lá onde tem as informações mais interessantes e que vão ajudar a gente a contextualizar e justificar cada posição aqui da lista. Quero deixar bem claro que essa é uma lista com a minha opinião. Eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre os 10 guerreiros mais fortes de Dragon Ball atualmente, e algumas pessoas simplesmente não entenderam que a lista é com base na minha análise sobre a obra. Algumas pessoas até chegaram a ofender, mas que se dane, eu não tô nem aí, e nesse vídeo aqui eu vou seguir o mesmo raciocínio. Depois que você assistir o vídeo completo, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o seu top 12, porque eu vou ler e vou responder todo mundo, beleza? Bom, eu sou o Romero, um dos apresentadores aqui do Visão Nerd, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos pro vídeo. Número 12, Ivan, do Universo 1. Esse deus que parece uma bola de pelo é provavelmente o deus mais fraco de todos os universos, já que ele não demonstrou feitos relevantes na obra. No anime, ele enfrentou Araki e Liquir no torneio de exibição que terminou basicamente no empate, mas no mangá, na luta entre todos os Hakai Shin, o Ivan não conseguiu fazer nada contra os outros deuses, além de apanhar e depois ser finalizado pelo Kitela. Ele não demonstrou nenhuma habilidade perigosa e também não tem uma defesa muito segura. Fora que ele se impressiona fácil demais com as coisas. Por exemplo, quando Goku e o Topo estavam lutando, ele chegou a mencionar que a luta já estava no nível de deuses da destruição. Por mais que Goku estivesse transformado num Super Saiyajin God e depois tivesse passado pra um Blue, e o Topo fosse um candidato a deus da destruição do Universo 11, ainda assim não era suficiente pra bater de frente com um Hakai Shin, a menos que esse Hakai Shin não fosse lá tão forte. Então, na minha opinião, isso faz dele o deus mais fraco entre os doze. Número 11, Araki, do Universo 5. Assim como Ivan, esse deus aqui também não demonstrou grandes feitos. No anime, como eu falei, ele até ficou no empate na breve luta de exibição contra Ivan e Liquir, demonstrando alguns poucos golpes, mas no mangá, ele não fez nada de mais. Conseguiu disparar um ou outro golpe com eletricidade, mas no geral, ele mais ficava impressionado com os ataques que recebia do que lutava em si. E se não fosse pelo Sidra com o seu campo de força no início da luta entre os deuses, o Bills teria finalizado ele e alguns outros com facilidade. O único motivo dele estar aqui na frente do Ivan é que ele durou um pouquinho mais de tempo no combate. Número 10, Jin, do Universo 12. O Universo do Jin tem um nível mortal bem alto, mas na minha opinião, esse lance de nível mortal não deve servir de parâmetro para o poder de um Hakai Shin, porque fica subentendido que o nível mortal de um universo é o quanto esse Hakai Shin consegue equilibrar a quantidade de vidas e planetas existentes, mas isso por si só não quer dizer muita coisa. No anime, temos poucas cenas do Jin, e eu confesso para vocês que quando ele apareceu nas primeiras vezes, eu achava que ele era o Hakai Shin mais forte que estava acima de todos, devido a sua postura confiante e até soberba. Mas no mangá, a história é outra. Logo nas cenas iniciais da luta de exibição, ele seria derrotado facilmente se não fosse a barreira do Sidra, tanto que ele afirma que o Sidra salvou todos os deuses enganados por Bills naquela ocasião. Além disso, ele não demonstrou astúcia suficiente para se defender dos ataques do Belmondi ou até mesmo do Hamushi, ficando implícito que por mais que ele fosse poderoso, afinal é um Hakai Shin, os outros Hakai Shins estavam acima dele. Número 9, Sidra, do Universo 9. No anime, o Sidra tem uma participação até interessante quando ele faz um complô com o Kitela antes do Torneio do Poder para enviar alguns capangas para o Universo 7 a fim de atrapalhar os guerreiros Z e fazer com que eles não participassem do torneio. Naquela ocasião, o Sidra emprestou o seu poder de Hakai para um capanga, Hakai esse que foi arremessado no Frieza, mas que ele resistiu mesmo tendo que suar um pouquinho. Foi uma cena bem foda, aliás. Mas o Sidra parece ser um deus confuso e incerto de suas decisões. No entanto, ele tem uma defesa muito forte acima dos outros deuses, sendo capaz de parar golpes muito poderosos, como o que o Bios disparou na luta. Se não fosse pelo Sidra com a sua barreira de energia, Jin, Araki, Belmondi e até o Champa iam ser derrotados pelo Bios com facilidade. Porém, o Sidra não demonstrou outros grandes feitos e foi finalizado pelo Champa. Por isso, eu deixo ele em nono na lista. Número 8, Lee Queer, do Universo 8. Cara, eu gosto muito desse personagem. Eu acho que ele tem um design bem maneiro e até demonstrou uma certa habilidade contra os deuses, Por exemplo, ele conseguiu escapar da prisão de energia do Belmondi e utilizou uma técnica de rajada de energia como contra-ataque, onde ele aumenta a quantidade de 3 para 9 caudas, uma clara referência a Kyuubi de Naruto, assim disparando muito mais ataques, apesar de que não causou um dano significativo no Belmondi. Mas ele também demonstrou um reflexo muito aguçado quando defendeu uma flechada de Hellis a queima-roupa. Flechada essa que poderia até mesmo matá-lo, mas ele conseguiu se proteger com o braço. Porém, ele não fez muita coisa além disso e no final da batalha ele foi capturado e talvez finalizado pelo Mosko. Número 7, Hellis, do Universo 2. Ela é uma personagem bem bacana também. Conseguiu rivalizar com o Lee Queer e até o surpreendendo. Os ataques de flecha que ela possui podem ser extremamente letais. O único grande feito de Hellis nessa luta foi atravessar o braço do Lee Queer com essa flechada. Fora isso, ela também não fez muitas outras coisas a ponto de superar os próximos da lista. Número 6, Mosko, do Universo 3. Esse deus robótico, que na verdade é controlado pelo verdadeiro Hakai Shin dentro dele, demonstrou ser bem perigoso. Por exemplo, ele conseguiu ser rápido o suficiente para agarrar o Bills enquanto ele se movimentava com o instinto superior. Não só isso, ele também conseguiu segurar e finalizar o Lee Queer e acertar um golpe poderoso em Hellis ao mesmo tempo. E então, isso só demonstra a incrível capacidade que ele tem não só na questão da velocidade, mas também em força bruta. E eu considero esse grandes feitos do Mosko, por isso aqui a sexta posição. Número 5, Ramushi, Universo 10. Ramushi é o deus daquele famigerado Universo dos Amasu. Ele também conseguiu demonstrar uma capacidade muito interessante. Graças aos seus pulmões, que segundo o Lee, são os mais fortes de todos os Universos, ele conseguiu um feito impressionante com seu rugido, que paralisa o sistema nervoso de qualquer ser. E ele conseguiu paralisar todos os deuses de uma única vez. E pra mim, isso é algo grandioso, é uma coisa bem acima da média. Depois, ele saiu varrendo vários deles em cima da arena, só que no final da batalha, ele foi finalizado graças ao Bios, que apagou ele com um soco. Pra mim, isso foi um grande feito do Ramushi, já que atingiu todos os deuses de uma vez. E a gente sabe que pra bater de frente contra um deus, já é uma missão complicada, imagine todos de uma vez, né? Número 4, Champa, do Universo 6. No torneio de exibição, Champa realmente não demonstrou muita coisa. Na verdade, ele apanhou bastante. Pouco antes da luta, o Champa estava se queixando de que havia muitos anos que ele não treinava. E também estava meio fora de forma por ser um cara muito preguiçoso. Mas eu só estou colocando ele aqui nessa posição da lista, porque, bom, ele é o irmão gêmeo do Bios, e durante um atrito entre eles no passado, por causa de um pedaço de bolo, foram capazes de destruir vários planetas em questão de segundos, causando uma enorme destruição, como se fosse nada de mais. Eu sei que isso por si só não é um argumento suficiente, até porque qualquer Hakai Shin conseguiria causar uma enorme destruição. Mas como ele é o segundo Hakai Shin com mais informações, além do Bios dentro da obra, então eu acho justo colocar ele aqui nessa posição. Mas enfim, comenta aí se vocês concordam ou não com isso. E seguindo aqui para o nosso pódio, número 3, Belmond, Universo 11. Belmond é o Hakai Shin do famoso universo, onde existe a tropa do orgulho, com o Topo, Dispo, Jiren, etc. Eu me arrisco a dizer que ele é o Hakai Shin mais perspicaz e sorrateiro entre todos os outros. Ele também conseguiu um feito bem interessante, prendendo todos os Hakai Shin dentro de uma esfera de energia de uma única vez e depois arremessou ataques em todo mundo. Fora que ele também não tem um senso de honra, ou seja, ele sempre vai se aproveitar da situação se ela te trazer benefícios, por mais que pareça grotesco. Por exemplo, mesmo o Sidra defendendo ele com um campo de força, ele não quis nem saber, e assim que o Hakai Shin baixou a guarda, ele atacou. Por mais que o Belmond não seja o mais poderoso e até encontre dificuldades com os outros deuses abaixo dele aqui nessa lista, ele consegue ser malandro o suficiente para se sobressair. E isso fica claro quando no final da luta, que foi interrompida pelo Daishinkan, todos os deuses ficaram feridos no chão, mas ele fingiu estar derrotado. Provavelmente estava só esperando uma brecha para atacar ou Bills ou Kitela, que naquele momento estavam dando seus últimos ataques. E eu até acho que ele poderia vencer, mesmo sendo menos poderoso. E temos vários exemplos disso dentro da própria obra. Vamos lembrar que no filme Dragon Ball Super, A Ressurreição de Frieza, quando o Frieza se viu encurralado e sem chance de escapar do último ataque de Vegeta, ele decidiu explodir a terra, matando todo mundo no processo. Porém, o Frieza sabia que ia sobreviver na explosão, assim como aconteceu lá em Namekusei. Então, mesmo sendo mais fraco, ele conseguiu ser mais sagaz para tirar vantagem na luta. Ou seja, Belmond poderia utilizar desse mesmo artifício, já que ele também é ardiloso. Número 2, Kitela, Universo 4. Galera, esse é definitivamente o segundo Hakai Shin mais poderoso. Primeiro que ele é o grande rival do Bios, e até já o venceu num braço de ferro. Feito esse, que ele se orgulha bastante, e vamos concordar que pra vencer o Bios numa quebra de braço, não é pra qualquer um. O Kitela também é muito sagaz, e no final da luta, ele foi o único que ficou de pé para enfrentar o Bios. E o desfecho dessa luta a gente nunca vai saber, mas ele demonstrou ser muito resistente e poderoso. Por isso, ele tá aqui na segunda colocação. E assumindo aqui o top 1, Bios Universo 7. É, galera, infelizmente não tem como. O Bios é o mais poderoso entre todos os Hakai Shin. E isso ficou muito claro na luta, galera. Já que ele enfrentou todos os deuses de uma única vez. Sim, galera, primeiramente eles foram pra cima do Bios, já que eles não gostam muito dele. Só que o Bios conseguiu ser ágil e inteligente o suficiente para impressionar e se desvencilhar de todos ao mesmo tempo. Mesmo o Universo 7 tendo um nível mortal não tão bom, o Bios ainda assim é muito poderoso, por isso que eu falei pra vocês que esse lance de nível mortal não é parâmetro pra poder de luta. E nessa batalha de exibição, o Bios também foi um dos únicos que ficou de pé enfrentando o Kitela. E bom, não tem muito o que falar sobre o Bios, sinceramente, né? Ele dispensa apresentações e sempre ficou implícito na obra que ele é de fato um ser incomparável. Galera, mas é isso. Esse foi o meu ranking, o meu top 12 de deuses, do mais fraco até o mais forte. Eu quero que vocês comentem aqui na lista se vocês concordam ou não comigo e qual seria o seu top 12 ideal, beleza? Bom, tem outros vídeos sobre Dragon Ball aqui no canal, vou deixar aqui o link na descrição e também nos cards aí em cima. E se vocês quiserem contribuir aqui com o canal, basta clicar no botão de se inscrever, deixar o like no vídeo. Até o próximo vídeo, tamo junto, é só o começo e valeu! Tchau, 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 tchau!